Fala meu brother, se você está assistindo a esse corte, curte, comenta e compartilha. Compartilha com um amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, valeu? Então, bora pro vídeo. E eu acabei jogando ela fora. Não, não roubou não. O Tyler entregou a vida por você. O Michael vai virar um chefe famoso e eu o que eu tô fazendo? Nada. Para de pensar tão pouco em si, menina. Você tá quase se formando em economia e sua arte é incrível. É sério, para de se colocar pra baixo. Assim que a gente resolver essa bagunça, a gente vende a casa e aí você vai pra Junot e vai arrasar lá. Você fala como se fosse fácil. Não. Fácil nunca foi uma opção, mas a gente sempre dá um jeito, né? É. Fá pro reato. Aí. Tem que dar um jeito. Pra onde quer que o Tyler guarda Florestal vá, é bom ele sair do isolamento e visitar a cidade grande de vez em quando. Ok? Pode deixar. Mas olha... Fá pro reato. Acho que ainda vai demorar. Temos tempo. Ah, sim. É claro. Ah não, vai ser rapidinho. Temos sim. Então, acho que a gente sabe a história agora, né? É. A Marianne tava cansada de Delos e Delos se cansou. Valeu, Leon. Eu acho que terminamos o capítulo 2. Acho que era muito orgulhosa. Mas se esforçou demais por muito tempo. Eu acho, né? Eu não sei. E quando ela chegou no limite dela, não tinha ninguém pra gente. Porque agora tá dando aquele... O resumo de tudo que a gente descobriu até agora, né? E quando soube que a assistência social vinha, ela... Ela... Vou postar um short diário. Vai lá, mano. Posta sim. Sério? É muito importante. Parece que ainda tem alguma coisa faltando. Sabe? Cara, essa jaqueta de negócio é que eu tô reparando. Tá perfeitinha. Tá muito real. Muito real mesmo. A gente nunca vai entender o que se passava na cabeça dela. Acho que nem ela entende. E pelo jeito sempre vai ser assim. Mano, eu vou chorar porque é love. O que que houve, mano? Fala comigo. Aconteceu alguma coisa que a gente não tá sabendo? Tanta felicidade. Pô, então que bom. Graças a Deus. É melhor chorar de felicidade do que de tristeza, né? CDK. Duas espadas míticas no Blox Fruits Eram as duas que você sonhava Que bom, mano, graças a Deus Eu já tenho a minha Hengoku, que era uma espada que eu gostaria muito de ter Tá faltando uma ainda pra mim Caraca Vou pegar o extintor de incêndio Eita Tacaram fogo Eu tava pensando até que fosse os fusível Mas não, alguém tacou fogo no bagulho mesmo Tyler Tyler, tá tudo bem? Alisson, olha Fica aí, pode deixar Eu esqueci o nome da outra espada que eu tenho vontade de pegar Mas falta ela O que que aconteceu? Tinha um... Tinha um cara aí E ele me acertou no rosto com a porta Que cara? E como é que ele era? Eu não sei bem Não dava pra ver direito Ele entrou pela porta lateral Por que alguém tentaria queimar nosso celeiro? Ah não, ele arrombou essa porta lateral Sei lá Por que? Mas eu juro que vou descobrir Alguma prova Pelo menos você ainda tá aqui É, nós vamos descobrir, mano Que agora eu quero saber quem é esse puto O cuzão até zoou as gavetas Acho que encontrei alguma coisa Eu tava com Eu tava com um movimento muito bom No meu canal no YouTube Tá ligado? Mas Com relação aos shots, né? Só que Ultimamente não tem tido muito não A gasolina já tava aqui hoje de manhã Não foi ele que trouxe? De janeiro pra cá Tá bem parado Não tô falando isso pra te desanimar não Tá ligado? Esse cara precisava mesmo ter quebrado tudo? Gente Ele revirou mesmo todo esse lugar É só um comentário E também às vezes o que é ruim Os movimentos que são ruins pra mim Não tá sendo pra outro canal Às vezes outras pessoas estão tendo movimento Milhão de vezes melhor do que o meu, né? Óbvio Não é tão bom Não, mas pra mim é, cara Pô, eu tava pegando entre 15 e 30 mil visualizações por dia Então, ele tava tentando queimar o que tem a ideia Só pra você ter uma ideia Mesmo com o movimento muito baixo Eu tenho mais de 120 mil visualizações nos últimos 28 dias E olha que como eu te falei De 1º de janeiro pra cá Tá bem fraquinho, tá ligado? É uma caixa embaixo do celeiro? É, que bizarro Eu acho que o fogo começou aqui Então, ele tava tentando queimar o que tem aí dentro? Vamos lá, dá uma olhada É só tirar mais umas madeiras pra gente chegar nela Hum, e onde a gente encontraria a ferramenta pra isso? Vamos ver se tem umas ferramentas aqui Aqui, ó Achei Um pezão de cabra bolado Agora a gente já sabe como ele abriu o buraco 270 visualizações Não, é um número legal, cara Pô, perto do que eu tô tendo também Tá, tá Tá, tá Pô, ontem eu tive só 4 mil visualizações, cara 4 mil visualizações É o que eu É o que eu costumo pegar Às vezes em uma hora, tá ligado? De... No YouTube Porque eu não tenho muita visualização Num único vídeo Eu tenho muita... Eu tenho visualização No todo, tá ligado? Só que eu acho que muito do que quebra meu canal no YouTube É que o meu conteúdo, cara Por exemplo, o que eu faço aqui em live Que às vezes vocês estão aqui assistindo e acham maneiro Ou tá aqui jogando e reagindo ao jogo Durante a gameplay e tal Pra vocês é bacana Vocês estão vendo ao vivo Vocês entendem o que que tá se passando Agora, quem pega o corte e vai assistir isso O que que é aquilo? É, no YouTube o corte Mas eu não sei bem o que é Não entende muito bem o que que tá se passando Então acaba que Que parece um conteúdo diferente Uma coisa mais chata, tá ligado? Vamos dizer assim Caraca, mano Na moral, mano Na moral, mano É o dia inteiro latindo, cara Calma aí, rapidão Deixa eu botar esses bichos pra dentro do quarto Só pra poder eles calarem a boca um pouquinho Que isso daqui já tá me agoniando Só um instantinho Vamos lá Vamos lá Sai Pronto. Agora eles vão dormir sossegados e parar de latir um pouco no ouvido da gente. Ah, Floresta Grande, Goblins, Travessos, Curiosos. Não me diz muita coisa. Seis dígitos. Alguma ideia? Hum. A Marian nunca foi muito boa com números. Deve ser só quebrado. Não, cara, eu acho que eu vou ter que ler no livro. Qualquer coisa eu quebro. Tô nem aí. Você se incomoda se eu quebrar um cadeado? Eu não ligo. O TikTok pegou seis. É, cara, eu vou te falar. TikTok eu não tenho nem postado. Então, realmente, eu não sei nem como é que tá. Eu acho que TikTok hoje em dia, principalmente pra gamer, você só vai pegar alcance, mano. Se você pegar e pagar pra poder ter esse alcance, sabe? O TikTok, ele meio que desistiu de canais de game. Eles não tão incentivando mais, não. E eu li até uma notícia sobre isso agora há pouco tempo. Mas já tem uns seis meses que eu não posto no TikTok. Tá ligado? Eu acho que só pagando mesmo pra impulsionar é que eles vão entregar. É pior que eu leio aqui. Não tô nem lendo, né? Eu passando um olho rápido aqui. Eu não vejo nem números. Como é que eu vou saber qual é o... Deve ter alguma coisa aqui dentro que vai ajudar a abrir. E de preferência, sem destruir a caixa. Eu queria muito arrancar esse cadeado fora. Mas eu não me importo de destruir a caixa não, tá ligado? Isso daí pra mim é o de menos. Alicate de corte. Boa, vamos lá. GG. É, isso quebraria o cadeado. O martelo seria o certo. Vai por mim. Não vamos perder tempo. Você pega o martelo e dá a martelada na... Né, eu tenho o gancho aqui e a base do cadeado. Você dá com o martelo pra baixo, o cadeado ele cede, ele abre. E achamos um grande nada lá dentro. Não, tem duas cartas. Foda. Que pesado. Esse cara aí tentou forçar a Mariana a abortar. Mesmo ela querendo a gente. Caramba. Nossa, será que isso é o pai das meninas? Eu acho que ela não sabia. Qual babaca ele poderia ser. Caramba, ele sempre levou o voto dele de casamento muito a sério, mas ele mudou depois que conheceu ela. Ou seja, era um cara casado, ou seja, era um cara casado que é o pai das meninas e que queria que a mulher abortasse as crianças, tá ligado? Entendi. Será que é o mariso da mulher lá? Então, a Mariana escondeu a Mariana escondeu uma caixa embaixo do celeiro que estava cheia de cartas do nosso pai ausente. Ele virou o lugar todo de cabeça pra baixo e não levou nada. Tudo que ele queria era aquela caixa. E ele estava disposto a queimar o celeiro pra se livrar do que tinha dentro. Você sabe o que isso quer dizer, né? Aham. O cara teve um caso com a Marianne e depois ele queria queimar as evidências. Ele deve ter ouvido que a gente vinha limpar a casa e ficou com medo da gente achar. Sabe, eu... Eu ainda tô com a impressão que eu já vi ele alguma vez. Alisson! Alisson! E aí, cara, volta num assunto pra não ficar cortado pela metade. Não sei você, mas... Aí a pessoa acaba assistindo no... Mas... Dessa vez é diferente. Eu preciso ver o resto. No YouTube, pega as conversas cortadas e tal. É o ponto da certeza. E aí a parada não faz muito sentido. E aí acaba que os vídeos não chamam muita atenção, sabe? E aí isso acaba me atrapalhando um pouco, mas... Eu não me importo muito com isso, não. Foi aqui que eu tropecei. Pô, irmão, tu me atrapalhou. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como criar conteúdo que seja exclusivo pra lá, então... É continuar fazendo o que eu tô fazendo mesmo. O caçador! O quê? Não. Era... Era o caçador colérico. O quê? Do que é que você tá falando? É que eu... Eu... Achei que tinha visto o caçador colérico. Mas... Acho que era só um idiota, então. Um idiota que ficou parado lá, só assistindo, enquanto a nossa mãe me caçava como escopeta. Será que foi o mesmo cara? Talvez. Tipo, tinha que ser ele, né? Eles estavam com a mesma roupa de pesca. É. Ou isso, ou todo mundo que tá mexendo com a gente combinou de vestir a mesma roupa. Peraí. Ele já tinha vindo aqui antes. Não tinha? Não tinha? Uns dias antes da Marianne morrer. Se tiver a ver com aquela tal daquela irmandade, hein? Eu ouvi um... O cara falou sobre uma irmandade. Aquele rapaz. Diz que até o delegado faz parte. Que é bom ter bons líderes e tal. Na irmandade e tal. E aí eles acabaram de falar sobre todo mundo que tá mexendo com a gente e ter resolvido vestir a mesma roupa. Será que pode ter a ver com essa tal dessa irmandade? Tyler, aí não. Nossa mãe brigou com alguém no Pia. Pela gente. A gente precisa saber se foi o mesmo cara. Poxa, a casa vista dessa posição parece ser bem maior do que por dentro. E se for? Eu não aguento isso de novo. A gente tem que arriscar ali. Será que tem mesmo? Tipo, alguém acabou de tentar queimar nosso celeiro. Claro! Isso significa que a gente deve estar perto. Eu não vou naquele Pia. Exatamente. Faz sentido. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Vamos. Sim, sempre. Só mais uma vez. Toda vez que a gente pensa que acabou, aparece uma novidade. E se for a única chance da gente descobrir quem é o nosso pai? Aí a gente vai e vive nossa vida sem ele, como a gente sempre fez. Porra, a gente precisa saber a verdade. Por ela. E se eu não quiser saber a verdade? Hein? Você já pensou nisso? Não. Você só pensa na droga da verdade. Você tem que assumir sua responsabilidade na morte da Marianna. Como você pode falar isso pra mim? Não falei. Mas eu falei, né? Hoje, pro Ed. Mas eu juro que aquilo não foi pra você. Então não dá mais nem pra confiar na nossa voz? Cara, eu não sei. É complicado. 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 Tá bom. Vamos lá. Vamos. Que droga. Ah, a lembrança tá bem aqui, ó. A lembrança tá bem aqui, ó. Vai, lembra, 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 lembra. Vai subir o quê, ó... O Leon. Você ouviu alguma coisa? Que é, tá? A mãe não pode ver a gente fora da cama. Eu avisei. Eu avisei que isso ia acontecer. A gente quase conseguiu. Era a gente. Assistindo a briga da Marianna com o cara. Tenta se concentrar nele. Beleza? Tenta não pensar em mais nada. Bora. Concentra, mulher. Então você veio aqui pra ver se eu continuava na linha? Não devo nada a você. Vivo de barco, mano. Instável ultimamente. Eu ando instável. Eu ando tentando sobreviver. Se quer garantir que eu não fique maluca, pode ajudar a gente. Ah, subir as paredes. Entendi. Também quero saber quem é o pai de vocês, porra. Tô curioso pra cacete. Vídeo com tag. Desculpa. Pegou 12 minutos. Mas pra mim deu. Em 12 minutos pegou mais do que... É isso aí. Tem que ter tag, cara. Você vai desistir. Se não tiver tag, perde o alcance. Você não pode fazer isso. É por ela. A Marianne se foi, Tyler. E nada que a gente fizer vai mudar isso. Não vai. Você vai ter que concordar com a irmã. Não dá pra continuar fugindo, Ali. Isso só piora as coisas. Mas é verdade. Com tag pega mais. Agora, você tem acesso ao canal do cara? Vai lá e dá uma olhada em quais tags as pessoas usam pra poder encontrar os vídeos dele. Aí você pega aquelas tags e coloca. A mãe não pode ver a gente fora da câmera. Entendeu? Porque foi assim que eu fiz. Eu não criei as minhas tags. Eu vi lá. É assim que eu passei a usar as hashtags no meu shot. Eu vi as tags que as pessoas usavam e encontrava o meu canal. Aí eu simplesmente peguei aquelas tags e passei a usar sempre. As mesmas. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Entendeu? Pai, você acha que algum juiz deixaria que ficassem com você? Não. Você não tem direito nenhum sobre minhas filhas. Eita, que merda, hein? Dá o fora da minha propriedade. Já. Ó. Se aparecer aqui de novo, eu vou matar você. Caramba, o cara ainda tava ameaçando a mulher. Fala aí, Miguel. Beleza, cara? Dá isso. Tem um não só na Twitch. É, tem que ver com ela isso, cara. Com ela, com o cara. Fiquei com ela a mãe da menina na cabeça. Foi mal. Tem que ver com o maluco isso. Ver se ele te passa essas tags. Porque lá no YouTube ele mostra as tags que as pessoas mais usam pra encontrar os vídeos. As tags que as pessoas mais usam pra encontrar os shorts. E aí você repete essas tags. Porque aí você já sabe que as pessoas estão chegando no vídeo ou no shorts através daquela pesquisa. É só você pegar aquela pesquisa e colocar lá. Entendeu? Não é que isso vai fazer o vídeo disparar. Mas pelo menos você vai estar usando a tag certinha. Que tu sabe que as pessoas estão usando pra chegar até ali. E capítulo 2 finalizado, cara. Com sucesso. Ai. Mas eu ainda não sei quem é o cara. Eu olhei dentro da cara dele e eu não consegui identificar quem é. Será que ele é o policial, brother? Porque eu tenho as feições do rosto mais fina, né? O policial também tem aquela... O rosto mais magro, né? Continuar... 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 De dar uma família quando Tyler perdoou o Ed. Ed ficou comovido com o perdão de Tyler. Eu achei as feições do rosto muito parecidas com a feição do rosto desse policial. Michael sentiu-se contente pelo elogio de Tyler. Thalissa sentiu-se grata pelos gêmeos terem mantido ela em suas vidas. Maneiro. Continuar. Miguel, eu tô bem. Graças a Deus, Miguel. Não sei se eu já te respondi, mas tô respondendo de novo. Se eu não respondi... Graças a Deus, eu tô bem. Tô no capítulo 3 de 3 capítulos da série desse jogo aqui. Tell Me Why. E... Cara, a história é maneira. Vê sim, Leon. Porque aí na próxima... Vamos dar um exemplo. Aí vamos... Igual o caso do meu canal. O meu short, muita gente encontra ele através da pesquisa da palavra hamster. Tá ligado? Aí eu fui lá, peguei aquela hashtag hamster e botei. Então, automaticamente, todo mundo que pesquisa hamster vai ser direcionado também para o meu canal. Mesmo que ali não esteja mostrando hamster. Porque por algum motivo, as pessoas que pesquisam hamster pegam os meus vídeos de short e assistem. Então, eu acrescentei aquela tag no meu vídeo, entendeu? É mais ou menos assim. Miguel, como você chegou aí agora, se você quiser que eu te dê um resumo, cara, do que se passou na história desses dois irmãos gêmeos aqui, é só tu me pedir que eu te dou um resumo rápido para tu ter uma ideia sobre o que o jogo se trata, tá, cara? Continuar. Vamos para o capítulo 3 e zerar, mano. Manda? Então, vamos lá. Eu vou pausar aqui para poder te dar o resumo do que aconteceu no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 1, a gente começa com o Tyler saindo do reformatório. Até então, não foi revelado para a gente, no começo do capítulo, A gente já sabia que o Tyler era um transgênero. A gente não sabia se ele era um homem que queria ser uma menina ou se era uma menina que queria ser um menino. No decorrer da história, a gente foi descobrindo que, na verdade, eram duas meninas que nasceram gêmeas. Uma delas, desde pequena, já queria ser jovenzinho, já queria ser um meninão, tá ligado? A mãe das meninas, parece que por motivo religioso e também psicológico, ela não queria que uma das filhas fosse menino e chegou ao extremo de tentar dar um tiro na própria filha e matar a própria filha. A menina que é menina, a Allison, ela, para proteger a irmã, Ollie, que hoje é Tyler, ela deu uma tesourada na mãe, a mãe caiu dentro do rio e morreu afogada. Ou seja, salvou a irmã. Tyler assumiu a responsabilidade, até o final do capítulo 1 a gente não sabia disso. A gente só descobriu no final do capítulo 1 que o Tyler, na verdade, que quem matou a mãe foi a Allison, porque até então a gente sabia que o Tyler estava na prisão por ter matado a mãe, e na verdade quem matou foi a Allison e não o Tyler. O Tyler, por ser o homem da casa, assumiu a responsabilidade de ter matado a própria mãe e hoje ele é tido pela sociedade da cidade ali como um tipo um monstro, vamos dizer assim. Sem contar que a comunidade é um pouco religiosa e ainda olha ele com o olho torto por ele ser LGBT, tá ligado? O que passa uma visão um pouco controversa sobre esse negócio de religião e LGBT, porque como eu já falei algumas vezes aqui na live, eu sou crente e não conheço nenhum crente que pense que LGBT tem que levar tiro, tá ligado? Então assim, meio que o jogo viajou um pouco nesse ponto aí. Capítulo 2. Capítulo 2 foi mais um capítulo pra poder a gente descobrir sobre o passado da nossa mãe. E aí a gente descobriu que a nossa mãe, ela tinha problema de ser encrenqueira, ou seja, uma vez ela foi fazer o cabelo de uma amiga, não tinha acertado o preço, e aí chegou na hora que iria cobrar 20 dólares, a mulher só tinha 15, houve uma maior discussão, vários palavrões pra lá e pra cá, a polícia, denúncia pra... Como é que fala? Conselho tutelar. Mais pra frente do capítulo 2, nós descobrimos que a denúncia do conselho tutelar só aconteceu porque a moça lá, que é muito religiosa, queria proteger as meninas, já que a mãe delas vivia trepando com um monte de homem casado. Ou seja, era uma mãe crente liberal, mas que não aceitava que a filha fosse sapatão. Vamos dizer assim, né? O que também é uma coisa que foge um pouco da realidade da vida de um cristão evangélico. Mas, tá beleza, pode ser que aconteça. Ninguém tá livre de acontecer esse tipo de coisa. E aí as meninas deram uma série de perdões e no finalzinho a gente tava tentando descobrir quem era o nosso pai. Acredito que as meninas já tenham uma ideia de quem seja o pai. Eu também tenho minhas dúvidas de quem seja o pai. Eu acho que é o delegado atual da polícia do condadozinho ali, tá ligado? Mas vamos ver qual é agora o que vai acontecer no capítulo 3. Esse é o capítulo final. Vamos ver o que elas vão descobrir. Sendo que o objetivo principal era só elas se reunirem pra poder vender a casa. E aí isso tudo se tornou uma grande investigação em família, sacou? Com uma série de perdões e reveravoltas. Resumo básico dado aí pra poder já ter uma imersão sobre o que acontece no jogo. Vamos voltar agora e começar o capítulo 3. Era uma vez, numa floresta antiga e remota, goblins travessos que enfrentaram a verdade sobre a escuridão da grande cabana. Então, o cara é isso mesmo, Linho. Ele é afeminado porque ele é uma menina. Deixa eu pausar aqui de novo. Você lembra quando ele estava conversando com outro cara LGBT? Que eu ainda debochei e falei assim, nossa, a menina precisou virar menino pra poder se apaixonar por um homem. Ora! Não podia ter feito isso sendo menina sem virar homem, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Dá essa moral aí pra mim. Valeu? Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal